Senhoras e senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu não podia me manifestar no dia de hoje nessa Câmara Municipal sem demonstrar claramente o meu repúdio à chacina promovida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, na favela de Paraisópolis, numa ação absolutamente atroz, desumana, em que nove jovens morreram pisoteados em função da ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fico estarecido com as defesas que estão sendo feitas nas redes sociais a essa ação da Polícia Militar. Alguns, aliás muitos, são elementos completamente degenerados, fascistas, que olham aqueles jovens e entendem que aqueles jovens têm sim que ser exterminados pela Polícia Militar simplesmente porque eles são jovens, favelados, a maioria negros, frequentando um baile funk, que provavelmente havia consumo de drogas. É engraçado que pelos perfis na internet, muitos parecem serem frequentadores de boates da Zona Sul, do Rio de Janeiro, onde se faz consumo de drogas. Outros parecem ser frequentadores de ensaios de ensaios de escola de samba, onde se faz consumo de drogas. Outros me pareceram mais frequentadores de shows de rock'n'roll, onde se faz consumo de drogas. Ora, não é o consumo de drogas que faz com que pessoas viz tenham a coragem de defender o extermínio daquela população. E nem é, evidentemente, o ritmo qualquer, o funk ou qualquer outro ritmo que estimula o uso de drogas ou qualquer outra coisa. O problema não é a maconha, não é a cocaína, não é o funk, não é o rock and roll, não é o samba. O problema é que ali se reuniam jovens negros da periferia da favela de São Paulo. E o nosso Estado é um Estado assassino, um Estado exterminador da juventude negra favelada desse país. E aí também não adianta vociferar contra os policiais ou contra a polícia como se o problema fossem os despreparos dos policiais ou da polícia. O problema é o Estado brasileiro, o Estado brasileiro. Porque é tão assassino quanto a polícia é o Ministério Público que permite que a polícia assassine mais, mais e mais e não comete nenhuma ação concreta para impedir o extermínio dos jovens pela nossa polícia. Tão assassino quanto a polícia é o Ministério Público e os tribunais desse país que permitem que os chacinadores da nossa juventude continuem trabalhando, que o Ministério Público continue de olhos fechados. A verdade, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é que infelizmente daquelas caravelas que trouxeram os portugueses para essa terra, houve, havia também o capital e o Estado navegando naquelas caravelas. E desde 1500, o capital e o Estado são cúmplices do extermínio do nosso povo em nome dos negócios de meia dúzia de família, meia dúzia de famílias. Dos Saibenevides aos Odebrecht, são sempre 0,001% das famílias brasileiras que realmente se beneficiam desse massacre permanente que é o nosso país. Chegaram aqui exterminando as populações originárias, escravizando os indígenas, fazendo a guerra contra a Confederação dos Tamoios. Está aqui no painel que ilustra a nossa Câmara Municipal, a Batalha de Uruçumirim, quando o Estado português assassinou mais de 2 mil índios filiados à Confederação dos Tamoios, para garantir e consolidar o capital e o Estado portugueses na Baía de Guanabara. Nossa cidade foi fundada no ato de guerra. Depois, sequestraram, trouxeram da África e escravizaram milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras negras. E, por fim, quando, por imposição da modernização capitalista do capital, encerraram o período da escravidão, trouxeram levas e levas de imigrantes pobres da Europa, da Itália, de Portugal, da Alemanha, da Suíça, para serem tratados como novos escravos nas fazendas, principalmente do café e da cana-de-açúcar. E, até hoje, as populações, sejam indígenas, sejam os negros, sejam os brancos pobres do nosso país, recebem o tratamento que a Polícia Militar deu aos jovens de Paraisópolis esse fim de semana em São Paulo. Não são os policiais que são despreparados, não é a polícia que é assassina, é o Estado brasileiro que é assassino, que é exterminador, que é genocida e que só vai ser parado quando o povo brasileiro se levantar e colocar em xeque definitivamente a dominação capitalista no nosso país. Basta de chacina, Estado assassino!